Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma frase nuclear em torno a qual se realiza a história de Deus conosco. É também a chave para melhor compreendermos a passagem do Evangelho deste quarto domingo da quaresma, João capítulo 3, versículos de 14 e 21. Mas para melhor nos situarmos nesse texto, iniciemos com uma breve introdução ao quarto Evangelho no seu conjunto. O Evangelho de João é como um tecido de três fios. Primeiro, os fatos e as palavras de Jesus. Segundo, a experiência das primeiras comunidades. E terceiro, os comentários do evangelista. Esses fios se harmonizam tão bem entre si, que muitas vezes não se chega a compreender quando se passa de um ao outro. O primeiro foi tecido pelas testemunhas oculares que recolheram os fatos e as palavras de Jesus e conservaram o que Ele fez e ensinou. A comunidade, ao se dispersar, semeou por toda parte a palavra, tecendo o segundo fio com os fatos de sua experiência, iluminados pela fé em Jesus, pela certeza de sua efetiva presença. Isso incide sobre a descrição da vida do mestre, por exemplo, a experiência de conflito com os fariseus no final do primeiro século marca um modo de descrever o conflito vivido por Jesus com os fariseus. O terceiro fio é tecido pelos comentários do evangelista. Em certas passagens, é difícil perceber quando Jesus termina de falar e quando entra o evangelista. Quase não se percebe a diferença entre a fala de Jesus e a de João. É o que constataremos, por exemplo, na passagem do evangelho de hoje, na qual contemplaremos uma bonita e profunda reflexão joanina sobre a ação de Jesus. Lemos nos versículos 14 e 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o filho do homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha nele a vida eterna. Nesse diálogo com Nicodemus, fariseu e chefe dos judeus, Jesus parte de uma passagem do Livro dos Números, porém rompendo o antigo esquema de castigo, salvação e perdão. Castigo representado simbolicamente pelas serpentes que traziam morte e salvação representada pela serpente de bronze levantada por Moisés para trazer vida. Pois nele, em Cristo, há somente vida e salvação. Assim é necessário que seja levantado o filho do homem. Trata-se, na verdade, de uma referência à paixão de Jesus. Como os evangelhos sinóticos, também João apresenta três anúncios da paixão. Mas sua linguagem é bem diferente. O que nos sinóticos é visto como infâmia, tortura, suprício na cruz, a ponto de aterrorizar por três vezes os discípulos, em João transforma-se em exaltação. Já na cruz, Jesus é exaltado em Deus. Para que todo aquele que nele crê, tenha nele a vida eterna. Mas o que significa vida eterna? Segundo João, que dá uma especial atenção a esse tema, não é um prêmio futuro dado pelo bom comportamento. Como ensinavam os fariseus, mas uma qualidade de vida no presente. é eterna, não simplesmente por não ter fim, mas por sua qualidade indestrutível. E nós não a teremos apenas no futuro, mas a temos já no presente. Uma plenitude, uma plenitude que não se alcança, como ensinavam os fariseus, observando a lei, um código vindo de fora, mas percorrendo o caminho aberto por Jesus. O caminho da mais autêntica existência do ser humano diante de Deus e ao lado do seu semelhão. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é o ponto central em torno do qual acontece a história de Deus conosco. Deus amou. Um passado que perdura, nele nossa origem, nosso existir e o horizonte de nossa esperança. Deus, que criou o mundo por amor, o ama tal como ele é, grandioso e finito, inacabado e incerto, cheio de conflitos e contradições, capaz do melhor e do pior. Eu ama, suscitando em toda parte nossa responsabilidade histórica para que ninguém pereça, para que todos tenham vida e vida bem. diante dessa presença, diante dessa presença, tão íntima, tão libertadora, o que nos cabe se não darmos conta de que em nossos processos de tornar melhor este nosso mundo e a nós mesmos, não estamos desamparados ao jogo de nossa própria sorte. ao contrário, sabemos-nos sustentados e potenciados por Deus, por Deus amor, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Manter viva a fé cristã com a experiência que Jesus nos mostra é a razão de ser da igreja. É a razão manter viva a fé cristã como a experiência do Deus que Jesus nos mostra é a razão de ser da igreja. O único que a justifica na história é recordar o amor de Deus seguindo os passos de Jesus. É o que enfatiza o Conselho Vaticano II ao dizer que a igreja é enviada por Cristo. a manifestar e comunicar o amor de Deus a todos os seres humanos. Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus, que está falando com o fariseu, derruba a expectativa de um Messias juiz, de um Messias juiz do povo, mostrando-nos que em Deus não há julgamento nem condenação, mas unicamente oferta de vida. Em João 3, 17 e 19, está o verdadeiro sentido do juízo. Deus nos é apresentado como um Pai cheio de ternura e não como um severo juiz. Somos nós que nos condenamos. Somos nós que nos julgamos se não se atuamos contra a vida, contra o caminho aberto por Jesus. Aqui o evangelista retoma o prólogo dizendo, o juízo é este, a luz veio ao mundo, a luz é a imagem da vida, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Jesus fala de obras, mas não de credo ou de ortodoxia. Note-se que ele está falando a um fariseu, um observante da lei e da doutrina. Não é, portanto, com a doutrina, mas com a prática que negamos nossa fé. Deus não nos dá uma doutrina, mas nos dá Jesus. aquele que da forma mais plena nos mostra em que consiste a opção da verdadeira vida. Aliás, ele é a opção, a única opção da verdadeira vida. Nos versículos 20 e 21, Jesus contrapõe fazer a verdade, Jesus contrapõe fazer a verdade como fazer o mal. Quem faz o mal odeia a luz para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. mas quem faz a verdade vem para a luz para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Jesus parte de uma experiência humana comum. Quando praticamos a maldade, fugimos da luz, agimos às escondidas, na calada da noite, mascaramos os fatos. mas quem faz a verdade vem para a luz. A verdade aqui não é uma doutrina a ser professada. A verdade é para fazer, praticar. No evangelho de João, Jesus não diz que tem a verdade, mas que é a verdade. Quem pensa que tem a verdade, julga e condena os demais. Bem diferente de quem está na verdade. Mas o que significa estar na verdade? Olhemos para Jesus. A partir dele sabemos o que significa inserir-nos na obra criadora e libertadora de Deus e na história para que ninguém mais pereça. Quantos irmãos nossos hoje estão perecendo sob as mais diversas formas de opressão, expulsão, abandono, injustiças, indiferenças e para que todos possam viver com a dignidade de filhos e filhas de Deus. Para terminar, pensem. somos discípulas e discípulos de Jesus. Sabemos pelo primeiro fio o que ele viveu e propôs. Fazemos parte do segundo fio porque o evangelista nos entregou o seu modo de ter ser o terceiro fio dessa narrativa coerente. Porque o evangelista nos entregou o terceiro fio dessa narrativa de vida coerente de Jesus. Resta-nos, além de darmos conta da presença amorosa de Deus, neste único lugar fragilizado nossa história, de ser com coerência as escolhas do mestre com autênticas relações cotidianas e com e com nossa prática preferencial pelos e com os pobres. de ser e com o o o o o Amém.